Obrigado André, antes de começar propriamente a minha intervenção, dar os meus parabéns à organização deste evento, à forma arrojada como avançaram para organizar o evento em Lisboa e depois também no Porto, felicita-los por terem levado em linha de conta que a formação contínua de professores dos ensinos básico e secundário passam muitas vezes pela assistência a sessões com estas características que temos aqui, são acreditadas e felicito também por isso o terem agregado o Centro de Formação de Loures Oriental a esta iniciativa. O grupo de trabalho que tem refletido sobre estas questões do mundo antigo está também de parabéns porque vem agora dar visibilidade àquela que tem sido a vossa preocupação aqui no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e foi de muito bom grado que eu aceitei participar quando me desafiaram porque a ideia de olhares cruzados para podermos cruzar os nossos olhares presencialmente parecia-me já muito apropriado nesta altura do outubro em que estaríamos já libertos da pandemia que tanto nos afetou. E foi de facto a altura em que me dirigiram o convite para estar presente em junho deste ano que acabou por me motivar para a própria intervenção de hoje. Nessa altura, no final de junho, com rigor entre 27 de junho e 1 de julho, estava a realizar-se em Lisboa a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Lembram-se que se juntaram aqui 16 chefes de Estado de vários países europeus, africanos, vários chefes de governo e uma comitiva, podemos dizer, de cerca de 20 mil pessoas que se inscreveram nesta conferência que representava no fundo, representavam organizações da sociedade civil, organizações financeiras internacionais, demonstrando uma grande preocupação, uma preocupação que nós todos temos e devemos ter, com a acidificação da água, a poluição, a pesca ilegal, os efeitos das alterações climáticas que são causadas pelas emissões de gases com efeitos de estufa, que hoje mesmo a Organização Internacional de Saúde reconhece que está a afetar a saúde mundial com o maior número de problemas que já estavam desaparecidos e que estão a aparecer novamente em termos de saúde. E realmente nós tínhamos ali naquela altura, vamos dizer, a comunidade internacional do presente, muito preocupada em encontrar soluções inovadoras, baseadas na ciência, para gerir de forma sustentável os oceanos e assim preparar o futuro para deixar um planeta viável para as gerações futuras, para os outros que hão de vir depois de nós. E é justamente este tópico que me lembra, trabalho prévio já realizado sobre a sabedoria de Petosíris, no fundo, 152 inscrições funerárias e biográficas, de inspiração filosófica, religiosa, que um sumo sacerdote do deus de Jeúte, do deus de Tote, na região de Hermópolis, ali na viragem do século IV para o século III a.C., o senhor que se chamava Petosíris, vai inscrever, esculpir no interior de um túmulo que mandou construir, e que são, estas inscrições, um repositório condensado de memória individual, familiar, civilizacional, que vão deixar princípios éticos e morais, naturalmente inscritos na tradição multimilenar egípcia, como ensinamentos para o outro vindouro que há de existir na Terra e que será feliz e terá uma existência no Acém e no Além meritória, se seguir os Metshen Enar, os chamados caminhos da vida. Bom, e esta problemática nós já a vimos hoje aqui tratada, quer na designação inicial que o professor António lhe dava de manhã, em que chamava a isto a percepção da economia da vida e da morte, não é? É neste campo que nos situamos, ou se quisermos de outra forma, na simbiose proprietário túmulo visitante que a Inês trouxe também da parte da manhã. E por isso eu lhe dizia no final da intervenção dela, nós não combinámos nada, mas isto parecia mesmo que estava combinado. Bom, porque nem todos estarão naturalmente familiarizados com este túmulo, deixem-me só apresentar-vos alguns aspectos relativos, portanto, à própria... Deixa-me depois... Vou puxar isto... O que era aqui nesta, não é? Estou a fazer a partilha... Ok. Este não sou eu, é um outro mais novo, há cerca de 15 anos atrás, justamente em Túnel Gébel, onde se encontra o túmulo deste grande sacerdote dos séculos IV e III antes de Cristo. O túmulo foi descoberto no final do ano de 1919, grosso modo há cerca de 100 anos atrás, naquela região média do Egito, numa região importantíssima do ponto de vista cosmogónico, etiogónico, que era a antiga Remenu egípcia, que os gregos chamaram Hermópolis, a cidade de Hermes. Realmente ali situada num lugar estratégico, a meio do território do Egito, esta zona de Túnel Gébel, é de facto a necrópolis, onde foram construídos muitos túmulos e onde o próprio sacerdote Petosíris vai construir um túmulo dedicado ao seu pai Sishu e também ao seu irmão Jetotot Uefar. E é este túmulo extraordinário do ponto de vista arquitetónico, reparem que estamos num período ainda anterior à construção dos templos de Etfo, que vão copiar a fachada deste túmulo, ao templo de Debode, que vemos em Madrid, ou ao templo de Calabcha, o templo de Comombo, que têm uma inspiração em que o primeiro elemento arquitetónico que lhe está subjacente terá sido, por um lado, o já desaparecido templo de Jeuti em Hermópolis e o próprio túmulo de Petosíris, que nos parece num primeiro momento uma sala hipóstila de um grande templo divino, mas é um templo funerário pessoal, individual, mas bom, familiar, é a designação mais correta. Logo em 1920, o senhor Gustave Lefebvre, o egiptólogo francês, dedica-se à escavação, à recuperação e percebe-se logo o excepcional valor que este local, que este edifício, que este túmulo tem para a própria transição cultural, histórica, do tradicional egípcio que era o pré-existente e aquilo que é típico do período petulomaico. Muitas influências já de cariz helénico que este túmulo vai apresentar e que nós vamos também ainda passar aqui rapidamente porque esta identificação da decoração cromática feita no próprio túmulo é importante para depois percebemos o alcance das próprias inscrições biográficas e religiosas. O senhor é da mais elevada elite clerical, é já da terceira geração de sumo sacerdotes, eles chamavam-se na altura grande dos cinco senhor dos tronos, o herdiu heret nessute, são as designações dadas a estes homens que exercem, no fundo, o sacerdócio ao mais elevado nível no Egito. Ele vive ali naquela altura de transição entre a segunda dominação persa e o início da dominação petulomaica no Egito. Podemos dizer que Petosíris ainda estará vivo no final do reinado de Petulomeu I Soter. Portanto, mesmo ali no início da dinastia petulomaica. Mas é um homem que vive, isto para nós hoje até é fácil de percepcionar, vive num momento conturbado do tempo, porque todos os ideais egípcios estão a ser postos em causa, os dominadores políticos do Egito são geneticamente estrangeiros, ou nasceram na Pérsia, ou depois vão ter nascido na Macedónia, e isto afeta a própria identidade egípcia. E quem melhor do que um alto funcionário, um sacerdote de um grande deus, de um deus também ele único e criador, o Demiurgo Tote, quem melhor que um sacerdote para tentar recuperar essa identidade da egipcianidade e deixar agora receitas, fórmulas para o futuro, para que os outros do futuro possam ser os melhores continuadores da própria identidade egípcia. Dizia-vos que ele é sumo sacerdote no âmbito de uma geração, de várias gerações, portanto ele é o terceiro numa geração que começa com o seu avô de Getot e o Efang, que é o nome do irmão, Sishu o pai, o seu irmão também é sumo sacerdote, depois Petosíris, dois dos seus filhos e um neto. Portanto estamos a tratar realmente do indivíduo do mais alto da elite desta transição que está no século III e IV. O seu túmulo divide-se basicamente na parte do Pronaus e do Naos, é um monumento que mostra a tal justa posição cultural e artística egípcia e helénica e isso aparece-nos quer nas paredes do próprio Pronaus, em que sob representações decorativas helénicas e helenizantes nos aparecem os temas e as grandes características da decoração milenar egípcia, portanto são as cenas da agricultura, da lavra, da sementeira, das colheitas do linho e do trigo, obrigatórias, a questão da criação do gado, das vindimas, da produção de vinho, também obrigatórias na decoração tumular desde o Império Antigo e também a parte da produção artesanal, neste caso com a orivezaria, a perfumaria e a própria marcenaria. São inúmeras estas representações que nos dão um toque da época através dos trajes, claramente não são egípcios, mas as temáticas, os temas tratados aparecem-nos em qualquer mastaba do Império Antigo. E esta cena que nós estamos a ver aqui, depois podemos vê-la na mastaba de Mera Eruca, de Cagmene, de Anfmeor, de todas as anteriores decorações parietais de tumos com as mesmas características. Portanto, este Pronaus que recupera este programa decorativo, que muitas vezes para nós, e hoje já falámos aqui nisso também, quando a Inês dizia, muitas vezes parece que nós não percebemos ou não damos a mesma atenção, não podemos dar a mesma atenção, nós quando vamos aos locais já os vimos, já os reconstruímos mentalmente. Muitas vezes, e isto acontece-nos por vezes, ficamos surpreendidos pela dimensão da representação ou pelo local, ai eu tinha a ideia que era à direita quando se entrava, ai que giro, quer dizer, aquilo que os antigos egípcios não faziam. O programa decorativo de um túmulo é ele próprio o resultado de um determinado padrão de decoração que se pretende transmitir para que haja uma verdadeira leitura e apreensão destas cenas que estão representadas. E as cenas têm a virtualidade de serem, à partida, mais facilmente entendíveis do que os textos. Qualquer indivíduo, mesmo não letrado, consegue perceber as representações iconográficas. Se não tiver capacidade de leitura, não consegue aceder à profundidade dos conhecimentos que estão nas próprias inscrições. Logo, é muito importante, na entrada de um túmulo como este de Tunel Gebel, ter a clara perceção desta trans, desta comunicação, desta intertextualidade que se gera entre o texto e a própria imagem. E as imagens são as que falo do cronavos, porque aquilo que nos interessa em termos de inscrições está na parte mais recóndita do próprio túmulo. A parte lateral, portanto, a parte ocidental é dedicada a Sishu e a parte oriental ao irmão de Getóquio e o Efán. Estamos a falar de 152 inscrições, são no total mais de mil linhas ou colunas de texto. Umas dedicadas ao defunto pai Sishu, outras ao seu irmão e outras em nome do próprio Petosíris, do próprio proprietário do túmulo. As inscrições seguem mais ou menos o mesmo esquema, uma introdução falando dos títulos do próprio defunto, daí nós identificarmos a quem é que se destinam. Tem aquelas considerações, os apelos aos vivos, tudo aquilo que faz parte da abertura formal e obrigatória deste tipo de textos e, no caso do Petosíris, para que a sua mensagem seja melhor compreendida pelos outros, pelos outros que estão no presente e pelos outros do futuro, ele repete muitas vezes as suas ações concretas. o que é que ele fez de bom, o que é que ele fez para restaurar os locais de adoração do deus Tote, os santuários que estavam decadentes, o que é que ele fez para manter o espírito religioso dos antigos egípcios vivo numa época de dominação estrangeira. E, portanto, e depois arremata sempre com grandes preceitos morais para os seus descendentes. Há uma longa inscrição, é sempre falada, no 22 Colúmenas, que é a inscrição 81, que fica na parede oriental do túmulo de Petosíris, em Tuna-el-Guebel. E é aqui que nós vamos encontrar estas inscrições que, de facto, num primeiro momento, parecem desconexas, um conjunto de ideias justapostas, sem sistematização ordenadora, mas que, a análise mais profunda, nos permite perceber que há núcleos agregadores de reflexão de caráter moral, caráter filosófico, de caráter religioso, que elas encerram. E vejamos esta ideia, esta ideia-chave, esta ideia egípcia, porque sempre repetida pelos antigos egípcios, de legar à posteridade dos vivos, um testemunho eloquente de um homem que, pela sua condição de maier-heru, pode agora, porque cumpriu todos os preceitos zelosos e piadosos, pode agora ter autoridade moral para sugerir comportamentos que os outros devem imitar. Ó vós, todos os vivos que estáis sobre a terra, todos os sacerdotes, o hábito, todos os escribas, que vindes a esta necrópole e vendes este túmulo, louvado seja Deus para aquele que age para mim, louvado seja Deus para aqueles que agem para mim, porque eu fui um homem honrado e marru por seu pai, louvado por sua mãe, amado pelos seus irmãos. Eu construí este túmulo nesta necrópole, ao lado dos espíritos superiores que aqui estão, para que sejam pronunciados o nome do meu pai e do meu irmão mais velho, porque um homem revive quando o seu nome é pronunciado. Bom, e aqui estão os dois elementos, digamos assim, estruturantes, centrais, obrigatórios, fundamentais. É preciso deixar uma marca edificada, um túmulo, que possa constituir o local específico, apropriado para a interação entre as duas dimensões do aquém e do além. dos vivos e dos mortos. Esse local é o túmulo. Ali se podem dirigir todos os outros do futuro potencial do fundo. Quer dizer, todos os homens do futuro e do presente podem visitar o próprio túmulo, podem assim prestar culto àqueles que estão no interior do próprio túmulo e podem daí retirar eles próprios lições modulares para a sua própria existência. E o defunto depende dos proprietários dos túmulos, dependem daqueles que lhe prestam culto, dependem dos visitantes dos túmulos para que os seus nomes sejam eternamente pronunciados. Então nós brincavamos hoje aqui no intervalo, porque a Inês dizia, não há passado. Bom, e para o petosíris, não há futuro, na medida em que o futuro está dependente, que o seu nome seja pronunciado por outros. O eu depende intrínseca e completamente do culto que é realizado por outros. E é preciso uma conjugação feliz e eficaz da existência do túmulo e de alguém que o culto. Porque pode haver um túmulo, podem lá ir, mas se não fizerem a preservação do nome do próprio defunto, de nada levá-lo. Também se não existir um local onde lhe possam prestar a devida homenagem, a inexistência do próprio túmulo, também torna ineficaz a própria preservação do nome. O nome é, no túmulo, o elo de relação entre o presente e o futuro. Ou, se quisermos, entre o futuro e o passado. Porque no túmulo aniquila-se a dimensão temporal. E os elementos do passado, do presente e do futuro formam uma amálgama que vale eternamente como um único momento do tempo. E é isto que o senhor Peto Osíris percebeu e quis transmitir aos outros. Todos os que vireis no futuro fazer ofrendas nesta necrópica, pronunciei o meu nome ao fazer-te abundantes liberações. Pode favorecer-vos-á por isso. Sou um homem cujo nome merece ser pronunciado. No que diz respeito a todos os escribas, a todos os sábios, a todos os homens instruídos na palavra divina, que virão a esta montanha, montanha-túmulo, e lerão as inscrições deste túmulo, diante das pessoas que vierem com eles, pronunciarão cuidadosamente o meu nome e purificarão as minhas estátuas. Quer dizer, estas inscrições, aqui a 56 e a 57, e também a própria inscrição 81, e a 65, todas elas nos mostram que o além é um lugar atingível se não há quem cada um cumprir um conjunto de tarefas e de funções que lhes estão atribuídas. Pronunciar justamente o nome de Petosíris garantiria àqueles que o pronunciassem um tratamento também igualitário no próprio além. E, portanto, a sorte de uns depende da sorte dos outros. Os outros é que determinam a sorte de uns. E é esta lógica que, na concepção egípcia, ter um bom nome, ter um bom coração, cumprir a maiete é justamente um dever daquele que acredita na possibilidade de ter uma recompensa eterna. E, portanto, vai agir moralmente de acordo com estes mesmos desígnios. Vinde, farei com que conheçais as vontades de Deus, guiar-vos-ei no caminho da vida, no bom caminho daquele que obedece a Deus. É um homem abençoado aquele que hoje o coração o conduz até ele, até o túnel e até Deus. Portanto, esta ideia que Petosíris transmite de apreço pelos deuses, embora o deuses para ele é o deus Tote, não é? Portanto, toda a sua relação com o divino é exclusivamente mediada pelo deus da sua preferência, do seu próprio exercício profissional, que é o deus Tote. E, portanto, o apreço por Tote vai permitir que quem cumprir aqueles desígnios está no caminho Medgen-en-en-en-re, no caminho da vida, no caminho que vai dar uma boa vida terrena e que vai permitir também a boa vida no além. Boa vida aqui entendida sempre com a sublimação de todos os problemas que nos afligem na nossa existência terrena. E há aqui uma noção muito curiosa, e nós só temos assim a oportunidade para chamar a atenção, uma noção de justiça retributiva. Tal como agirem para comigo, assim serão tratados. Quem me fizer bem, o bem lhe será feito. Quem me fizer mal, o mesmo lhe acontecerá. Assim se fará aquele que o fizer. Aqueles que glorificarem o meu cá, o seu cá será glorificado. Aqueles que me fizerem mal, mal também lhes será feito. Sou um homem cujo nome merece ser pronunciado. Esta ideia da justiça retributiva é simultaneamente um claro incentivo à preservarança no caminho da vida. Pois se forem fazendo boas coisas a outrem, aos outros estão a garantir para si próprios a eternidade. A vida eterna é alcançada em resultado e como recompensa de uma vida exemplar vivida na Terra, em que o culto prestado a outros é um aspecto vital e decisivo. Cada homem que leve em consideração todos estes aspectos só pode ter uma vida boa. Este deixar que Deus conduza o seu coração é algo que aparece muito nestas inscrições, nesta narrativa que nos é apresentada, que nós chamamos sabedoria. Estamos no campo de uma literatura muito particular que é a narrativa de caráter sapiencial, em que um defunto, alguém que no seu próprio túmulo deixa inscrições, como alguém que foi justificado, que já fez aquilo que é correto e que deixa estas mensagens comunicando com outros que ainda estão vivos na Terra, mas também com outros que ele pura e simplesmente desconhece, porque serão aqueles que virão ao longo das gerações da posteridade vista em sentido total. Fiz tudo isso para obter em troca que a minha vida se prolongasse na felicidade e que atingisse a Terra Sagrada, sem que o meu coração conhecesse a aflição. E aqui há uma outra dimensão que normalmente nós não associamos muito ao Egito. A moral, a moral petosiriana, lida com esta questão do bem e do mal, com o sucesso e o insucesso em termos da existência futura, mas não esquece, não deixa de lado aquela que é a dimensão pragmática de fazer o bem, que é as coisas correrem-nos bem. Termos uma vida de bem-estar, de prosperidade material, de riqueza mundana, de uso fruto de todas as coisas boas, que a vida contém. Quer dizer, quando Petosiris aspira a chegar à cidade da eternidade, isto não é feito numa perspectiva mística, sofredora, de abdicação daquilo que é bom na própria existência, mas pelo contrário. A piedade pessoal, a piedade que se deve exercer da forma religiosa mais pura, também contempla a diversão, os prazeres, o carpe diem. Quer dizer, subjacente a este ritualismo verbal das declarações e do caminho religioso e espiritual, está uma ideia muito concreta de bom uso fruto das coisas boas da vida. Não é uma filosofia hedonista, não vamos depois cair no outro lado, aquilo era só diversão e era só uso fruto dos prazeres da existência, mas é reconhecer que a vida que se anela para o além é a vida com as coisas boas que pode ter no atento. Ora, esta filosofia, esta religião que acredita que o homem pode, com um profundo humanismo, desenvolver na Terra um conjunto de atitudes, cumprindo normas, cumprindo regras morais e de piedade conformes ao que a própria Maete consigna, mas ainda assim tirar da existência o que ela tem de boa, esta visão pode ela própria também estar um pouco salpicada pela filosofia do tempo, da vida do próprio Petosíris. Estamos numa época de clara transição civilizacional, cultural, com naturais influências, o que mais uma vez nos faz pôr em causa aquelas ideias que a civilização egípcia é uma civilização estática, sempre igual, sem evolução, como se isso fosse humanamente possível, não é? Mas é desconstruindo através de elementos concretos que nós podemos depois fazer determinado tipo de afirmações. Bom, isto podia ser desenvolvido agora mais em pormenor, mas o tempo não permite, o tempo que preocupava o Petosíris não é o tempo que nos preocupa a nós, mas é esta dimensão destas verdadeiras instruções que um homem que levou uma vida exemplar com a sua própria concepção, que tem já garantida a eternidade como decinto que entra no além numa situação de bem-aventurança, ele enuncia e proclama em muitas linhas e muitas colunas de texto aquilo que ele considera decisivo para persuadir os vivos, para persuadir o outro, os outros do seu tempo e do futuro das vantagens de levarem um comportamento existencial equilibrado e justo e mostra nas várias inscrições com a sua própria experiência como isso lhe foi possível e como isso será possível para todos os outros humanos que quiserem levar em linha de conta estas diretrizes que vêm do fundo dos tempos e de facto à luz de preceitos religiosos morais existenciais do período petulomaico que são no fundo o retomar de antiquíssimas tradições autobiográficas modelares eu digo aqui outra vez o túmulo de Antif do primeiro período intermediário que é de três mil anos antes estão exatamente na mesma linha e proclamam a mesma mensagem que através dos comportamentos meiéticos através do desenvolvimento de uma moral em que o outro é parte integrante na construção e na conduta moral se pode efetivamente manter o outro nos caminhos da vida e garantir-lhe com a eficácia que estes textos sapienciais querem transmitir que o além é possível e que a vida eterna está garantida muito obrigado e aí e aí e aí